Começa agora o programa Flávio Dino 400. Coragem e trabalho agora no Senado. Essa eleição é mais que uma escolha de candidatos. É uma escolha entre caminhos. E tão importante quanto saber onde queremos chegar, é saber ao lado de quem queremos caminhar. Na boa política é assim. A gente não olha só para um ou outro lado. A gente olha para todos. A gente quer união, não ódio. E isso é estar do lado da igualdade, da solidariedade e do amor. Em toda a minha vida sempre estive do mesmo lado. Do lado da justiça, do lado de quem mais precisa e de quem luta para que a vida seja boa para todas as pessoas. E foi seguindo sempre nessa direção que fizemos o Maranhão avançar. Nós lutamos para botar comida no prato, vacina no braço e por mais oportunidades para todos. Foi assim que garantimos seis anos de geração positiva de empregos. Beneficiando os grandes e mais especialmente os micro e pequenos empresários. No governo Flavio Dino nós tivemos muitas oportunidades. Tivemos treinamentos, tivemos benefícios. Aperte 400 e vá atrás dos seus sonhos. Busque. E com o programa Mais Renda, 4 mil empreendedores de 82 municípios foram beneficiados. O programa Mais Renda é Mais Renda mesmo. Eu amo meu carrinho. Com Cidade Empreendedora, Flavio Dino uniu o governo, prefeituras e o SEBRAE para apoiar os micro e pequenos empreendedores em 53 cidades do Maranhão. Gerando emprego, renda e oportunidades de negócios. Eu sou a micro empreendedora e estou aqui hoje dentro de um shopping da cidade vendendo. A reforma do entreposto pesquero está fortalecendo toda a cadeia produtiva de quem vive da pesca no Maranhão. A distribuição de pescado do Portinho é centenário. Mas o nosso governador, o nosso fravio Dino veio e nos presenteou com esse empreendimento. Nos valorizou a nossa classe. Olhou para nós. Era o que nós não tínhamos passado, era a atenção de governo. Amigas e amigos, sabemos que os últimos anos não foram fáceis no Brasil. Por isso mesmo, a eleição que se aproxima tem uma importância ainda maior. É hora de virar essa triste página da nossa história, marcada pelo discurso de ódio, pela volta da fome e da inflação. O Brasil que nós queremos é o da prosperidade, da paz e das oportunidades para todos. Um Brasil que protege as pessoas, como nós fizemos no Maranhão. Um Brasil que produz e gera empregos, como nós fizemos no Maranhão. Um Brasil que distribui riquezas e leva no peito um coração cheio de esperança, como o nosso Maranhão.